Salve galera, Shino aqui na área trazendo mais um vídeo aqui de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês a como tá conseguindo esta camiseta aqui que eu tô utilizando Tem um desenho de uma lagosta e tudo mais né E essa camiseta seria basicamente do Link na versão lá do Windy Waker né No jogo, no caso do Zelda E bem, eu vou estar ensinando pra vocês a como tá conseguindo pegar essa camiseta aqui É bem simplesinho, não tem dificuldade nenhuma pra tá pegando ela tá Bom, mas antes de começar já deixa aquele like aí pra tá dando aquela fortalecida aí no canal Se inscreva se vocês ainda não estão inscritos e compartilhem, beleza? Então, é isso aí, vamos lá para o vídeo pessoal Tchau 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 Tchau